Olá, meu povo! Olá, turma! Como vocês estão? Tudo bem? Que bom! E agora nós vamos continuar com a aula que eu falei para vocês, que eu estava ansiosa. Vocês lembram que eu falei que eu estava ansiosa pela próxima aula e é justamente essa que nós vamos começar. Aula 51, 18 de maio, terça-feira, na área de linguagens, com tema programa de culinária. Mês de maio já chegou na metade, já passou um pouquinho. Qual é a data de hoje? 18, terça-feira, contagem regressiva para o final do mês. E agora vamos ao vídeo? Vamos lá? Ai, que tarde mais chata! A Mônica foi ao dentista, então deve demorar. O Cascão e Cebolinha estão ocupados com outro pano. Vai dar celto! Cala! Galanto! Não sei como ainda ter escuto. A Denise foi para a aula de dança. E o resto do pessoal está todo ocupado. Vou ter que brincar sozinha mesmo. É isso! Hoje vou brincar de... Magali, hein? Chefe de cozinha. Mãe! Você me ajuda a brincar de chefe? Ajuda! Diz que sim! Vai! Diz! Diz! Ai, Magali, quando você faz essa carinha, não dá para dizer não. Eba! Fiquei bem! Ficou linda, filha! Parece a Zana Maria da TV. Bom, para o jantar, vamos preparar uma deliciosa pizza de mussarela. Uhul! Primeiro a massa. Eu falo os ingredientes e você vai buscar. Beleza! Lá vai! Um namorado de 3 quilos. Deixa comigo! Eu disse namorado? Chee! Li a receita do peixe por engano. He he! Achei aqui! São 500 gramas de farinha de trigo. Deixa comigo! Tá na mão, mãe! Pronto! E agora? Já misturei os ingredientes e você só precisa bater bem. Moleza! Hum! Isso parece bom! Vamos ver! Nananina não, mocinha! Tem que bater mais até ficar parecendo um chiclete. Tá! Assim tá legal, mãe? Está ótimo, Magali! Agora, vamos... Hum... Deixa eu ver aqui. Isto! Temos que colocar a massa para descansar. Eu trabalho e ela que descansa. Daqui a meia hora a gente continua. Meia hora? Já passou meia hora, mãe? Não, Magali! Ainda faltam 28 minutos. Bom, vou comer alguma coisa enquanto eu espero. Nada de comer a cobertura. Só depois. 28 minutos depois... Haha! Não foi só a massa que descansou. Filha, a massa está pronta. Hã? O quê? Agora você amassa bem com isto aqui, enquanto prepara o molho. Ah! Isso é fácil! Não, filha! É pra amassar enrolando. Igual o moço da pizzaria, lembra? Lembro, claro! Pensei que fosse igual a vizinha. He, he, he! Amassa, 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 amassa. Amassa, amassa, amassa. Hum! O moço da pizzaria me dava uns pedacinhos da massa antes de amassar. Magali! Já sei! Só depois. Amassa, amassa, amassa. Olha, mãe! Deu certo! Parabéns, chefe Magali! Agora só faltam o molho, a cobertura e o forno. Daqui a uns 15 minutinhos, o primeiro jantar da chefe Magali estará pronto. Uau! Ficou demais! Puxa, quem será? Querido! Oi, amor! Esqueci a chave. Pois chegou em boa hora. Ah, é? Eu e a chefe Magali acabamos de fazer o jantar. Hum! Chefe Magali? Isso me deu até mais fome. Não acredito, Magali. Você comeu tudo. Brincadeirinha! Até deu vontade, mas comi só um pedaço. Uma boa chefe precisa da aprovação do público. Ufa! Pois pra mim, a chefe Magali está aprovadíssima. Pra mim também. Quem não vai gostar é o pessoal do Disque Pizza. Com certeza! E aí, turminha? Vocês viram? A chefe Magali arrasou fazendo uma pizza. E teve a ajuda da sua mãe. E o seu pai, ó, aprovou a pizza da chefe Magali. Você lembra do que nós estudamos na última aula? Estão lembradas? Esse vídeo fez vocês lembrarem alguma coisa do que nós vimos na última aula? Receita de família. Lembra que a Pró falou que nós íamos precisar na receita de vocês? Pois sim, vocês serão os chefes. Para essa atividade, você vai precisar da ajuda da sua família. Você será um super chefe do Masterchef aqui no canal do YouTube e da sua escola. Você usará a nossa última atividade. Lembra da nossa última atividade, né? Isso, a Pró falou que você teria que escrever uma receita de costume da sua família e fazer a anotação toda bonitinha, passar limpo. Lembra da receita para um texto perfeito? Muito bem. Você vai utilizar essa receita. Só que você não vai escrever mais nada para o professor, nem para o professor. Você vai ser tipo assim, um Jacão, uma Ana Maria. É, você vai gravar. Isso mesmo. Você vai fazer um programa culinário. Isso mesmo. Viu que eu falei que eu estava super ansiosa para falar sobre essa aula? Porque eu já estou imaginando vocês cozinhando. Gente, que coisa mais linda. Mas um programa de TV não é feito de qualquer jeito. Precisa seguir algumas etapas. E uma delas é o roteiro de gravação. Porque você não pode chegar lá e gravar de qualquer jeito, não. Você já tem a receita. Não é verdade? Isso aí. Agora, a prova vai ensinar como você vai organizar isso tudo. Escolha a receita de família. Você já escreveu. Separe os ingredientes com antecedência. Aquela lista que está lá no seu texto, na receita de família. Você vai providenciá-lo com antecedência e deixá-la guardadinha. Organize o cenário. A sua cozinha, um lugar mais apropriado. Deixe lá pronto para fazer a gravação. Defina os papéis. Quem será o apresentador? Quem será o cinegrafista? E quem será a equipe de apoio? Faça um roteiro. Como vai iniciar o vídeo? Como vai iniciar o vídeo? O que vai falar durante a sua fala final? Entendeu? Olha só. Agora a prova vai explicar pedacinho por pedacinho. Escolha a receita de família. A receita que você já tem aí no seu caderno ou na sua folha pautada. Muito bonitinho porque você se esforçou bastante para escrever, passar a limpo, para o texto ficar super nota 10. Deixe o seu caderno ou a folha bem próximo de você. Caso você esqueça de falar alguma coisa, é só dar uma olhadinha, tá bem? Número 2, separar os ingredientes com antecedência. Se você já assistiu algum programa de culinária, né? Programa de culinária, aí o que que tem? A pessoa tá lá apresentando a receita e os ingredientes já estão lá pertinho dela, não é isso? Aí tem lá tudo que ela vai utilizar, o pano de prato para enxugar as mãos. Isso, muito bem. Vai deixar todos os ingredientes bem pertinhos. Tudo o que você vai precisar utilizar. Não só os ingredientes, mas os utensílios também. Bacia, colher de pau, caneca, xícara, copo, garfo, faca se for necessário. Então, todas essas coisas, tudo o que você vai precisar utilizar para fazer a gravação da sua receita, o seu programa culinário, precisa estar bem pertinho de você. Passo número 3. Organize o cenário. Pode ser a sua cozinha ou um local que seja apropriado para preparar a sua receita familiar. A pra não vai dizer que é obrigado fazer na cozinha. Você vai fazer em um lugar que você achar melhor, tá bem? Os papéis a serem definidos. Bom, o apresentador é quem vai apresentar o programa. O cinegrafista é quem vai filmar. A equipe de apoio é quem vai ajudar com a receita. Por exemplo, se você for fazer como a Magali e precisar bater a massa, alguém vai precisar colocar um pouco mais de farinha enquanto você está mexendo. A pra não sabe qual é a sua receita, pra ficar dando um exemplo, tá bom? Então, quando a gente vai fazendo lá a receita, às vezes a gente precisa de ajuda e está com a mão ocupada. Então, a equipe de apoio vai servir para essas obras. O número 5 é fazer um roteiro. A saudação. Pra quem vai gravar de manhã, bom dia. Pra quem vai gravar à tarde, boa tarde. Pra quem vai fazer a filmagem à noite, esperando o papai e a mamãe chegar, a pessoa que vai emprestar o celular pra fazer a gravação. Então, de acordo com o horário, você faz uma saudação. E, importante, se identifique o seu nome. Aí você vai falar, meu nome é, eu sou aluno do segundo ano da turma tal, do turno tal, eu sou aluno do professor, da professora fulano de tal, e eu estudo na escola municipal e falo o nome da sua escola. Você apresenta todo direitinho. E apresenta a sua receita. Fala o nome da receita. Hein? Isso. Aí você fala, hoje eu vou ensinar a receita de família. Mas você tem que falar o título da receita. E também tem que falar do que vai ser preciso. O que vai precisar pra fazer. E aí, você vai falar todos os ingredientes. E vai dizer o modo de preparo na ordem certinha. Já imaginou seus colegas ao assistirem o seu vídeo, se eles quiserem praticar, fazer a sua receita. Então, tem que estar tudo dentro dos conformes. Ou seja, passo a passo, tudo na sequência. Lembra do bolinho de chuva? No bolinho de chuva e no suco de maracujá e acerola, que a Proélia ensinou na última aula, eu coloquei tudo bem certinho. Qualquer pessoa que quiser fazer o suco que eu coloquei a receita, ou o bolinho de chuva, a receita da minha avó, pode seguir aquele passo a passo que não vai errar a receita. E você também, como Masterchef e aí o Superchef, vai fazer a mesma coisa. Então, você pode fazer o roteiro escrito, que vai ajudar bastante. E ensaia um pouquinho antes, até a hora de gravar. E quando o adulto responsável estiver perto de você, ó, vai ser bacana. Procure um lugar bem iluminado, que dê para ver o seu rostinho lindo, de chefe cozinheiro e mãos à obra. Uma dica importante. Se sua receita familiar for de ir ao fogo, ao forno, precisar ir à geladeira, essas coisas que demoram, pode pausar a gravação. Dá pausa. E continua a gravar com a receita já pronta para ser degustada por você e a sua equipe de gravação. Não precisa ficar esperando assar, não precisa ficar esperando cozinhar ou congelar. Você mostra o passo a passo da sua receita. Chegou no momento em que vai demorar, aí você explica para a turma, para as pessoas que vão assistir o seu vídeo, que você vai fazer uma pausa e retorna quando estiver pronto. Vai dar uma pausa e depois, quando a sua receita estiver pronta, bem saborosa e bem linda, aí você continua a gravação. Ok? Isso. Então, meus mini-chefes, meus master-chefes, meus senhores e senhoras culinaristas, boa sorte nessa gravação. E lembrem-se, vocês serão as estrelas dessa gravação. Para você que não tem possibilidade de gravar, você pode fazer como a Magali fez. Você pode fazer como uma brincadeira em família. E você pode praticar, sim. Só não vai poder gravar e enviar para o seu professor, para a sua professora. Mas nada impede que você pratique essa atividade. Ok? Você pode chamar o seu responsável, o adulto, pega a sua receita e pratique com ele. Coloca o irmão menor ou o irmão maior para assistir, o primo que morar com você, as pessoas que moram com você, para que eles participem dessa brincadeira. Afinal, é um faz de conta. Vamos usar a nossa imaginação e fazer tudo muito legal e muito bonito. É só você lembrar do vídeo da Magali que a Pró trouxe hoje. Magali não tinha experiência de cozinha, mas ela estava muito triste porque não estava tendo companhia para brincar e chamou a sua mãe para ajudá-la a brincar de Masterchef e conseguiu um resultado maravilhoso. Fez uma pizza muito saborosa que toda a sua família aprovou. Um beijo para você. Até a próxima aula. E sigam os passos todinhos. Viu? Um cheiro, meus amores.